Sejam muito bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel, eu fiz um vídeo de como transformar seu celular em um monitor e foi um grande sucesso aqui no canal e a pedidos nos comentários eu vou fazer também aqui como transformar seu celular em uma caixa de som assim se você for em algum lugar ou simplesmente precisar de uma caixa de som e não tiver, você pode usar seu celular como uma caixa de som e resolver seu problema e esse vídeo é muito curtinho, então já apoia o canal, deixa um like, compartilhe, se inscreva e se você quiser ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar um membro do canal clique no botão seja membro, veja os níveis de membros que tem lá e suas vantagens e vamos ao vídeo o primeiro passo a seguir é fazer a instalação do aplicativo Sondwire, eu vou deixar o link na descrição, mas se vocês pesquisarem com Sondwire no seu app Store, vocês vão achar no último vídeo que eu fiz, que eu mostrei essa tela do meu celular, todo mundo perguntou como é que fazia para poder espelhar o celular se vocês ainda quiserem esse tipo de tutorial, posta aqui nos comentários que eu faço passo a passo como configurar isso aqui vamos fazer uma pesquisa aqui por Sondwire e ele vai mostrar esse aplicativo aqui, Sondwire Free, existe uma versão paga, custa 3,99 dólares e essa versão gratuita, ela te dá direito a usar todas as funções, sendo que ele mostra algumas propagandas e de hora em hora no som, ele vai fazer uma propaganda falando Sondwire Free, que nem o Spotify faz, depois de instalar, ele vai te mostrar aqui server, isso aqui vai estar em branco, isso aqui foi eu que digitei e vai ter apenas este botão aqui para você conectar dentro do PC, você vai vir nesse site que eu também vou deixar na descrição e vai baixar o servidor do Sondwire nós temos o servidor para Windows 7, 8, 10, XP, Linux e não tem para MacOS, pelo menos através desse link aqui é o link oficial do programador, eu baixei a versão aqui para Windows 10, fiz a instalação a instalação dele é apenas avançar, não tem nada de especial, quando você iniciar pela primeira vez ele vai pedir para fazer a conexão e como eu tenho meu celular conectado ao PC, ele está detectando o IP da segunda rede do celular e dessa forma ele não vai conectar, então se você tiver várias redes e ele tentar conectar em uma rede incorreta, você tem que reiniciar seu computador, deixar uma rede só e aí sim conectar e é o que eu vou fazer agora, agora que eu reiniciei e desconectei as outras redes, eu tenho meu IP correto 192.168.0.154 e no celular, dentro do programa Sondwire Free, eu vou digitar 192.168.0.154 depois você vai clicar nesse botão para conectar, ele já conectou, aqui ele está dizendo que minha Wi-Fi está baixa porque eu estou muito longe do meu roteador, mas mesmo assim o som fica perfeito, deixa eu vir aqui na biblioteca do YouTube e colocar uma música para vocês ouvirem. Bom, eu desconectei meu celular eu vou colocar o webcam aqui para vocês verem, ó, está o celular tocando, você vê a tela ainda é a mesma tá tocando a música, eu vou dar uma pausa para vocês verem que é realmente a música, pausei, dei play tá aí seu celular funcionando como uma caixa de som o som do meu celular não é tão alto assim, mas tá funcionando e aí, gostou do vídeo? Então apoie o canal, deixe um like no vídeo, compartilhe, se inscreva saiba que eu presto consultoria particular em gravação, edição de vídeo, OBS Studio configura o seu OBS para fazer live, gravação e etc então se você precisa desse serviço, entre em contato comigo os contatos estão aqui na descrição do vídeo e até a próxima